Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Portal Repórter Hoje, Rádio Web Hoje Brasil, Rede Criativa de Comunicação Cobrindo a lavagem do bom fim aqui com a deputada Fabiola Mansur Deputada mais um ano, 2017, 2016 foi um ano muito complicado na economia, enfim Mas o governo já começou inaugurando o Hospital da Mulher Eu sei que a deputada também estava lá, comemorando E aí, quais são as realizações, quais são as perspectivas para esse ano? Olha, primeiro, muita fé para todo mundo Acho que o Ano do Baiano começa com essa caminhada Quando a gente renova a esperança pela Bahia, pelas famílias baianas E a gente fica muito feliz de poder estar todo ano fazendo essa caminhada Junto com a comitiva do governador, para pedir pela Bahia Foi uma semana realmente que passou interessante Uma semana de inaugurações para a saúde Doações, entregas de ambulâncias Hospital da Mulher, que certamente vai fazer o diferencial E vai ser o maior hospital da história Norte e Nordeste, o segundo maior da região E quem sabe no futuro o primeiro maior hospital para atendimento às patologias femininas A gente vem aqui com o povo andar Para pedir, para rezar, para torcer Porque acho que todo baiano, quando vem ao Bom Fim, torce por um ano melhor Um ano menos difícil do que 2016 Foi bem complicado Um ano que a gente vença a crise Um ano que a gente esteja juntos Então é um momento suprapartidário Todos andando, todos de branco Pela paz, pela saúde, pela união E que o Senhor do Bom Fim nos abençoe Um grande abraço aí para a Rádio Criativa E todos os municípios que você corre Lá, Feira de Santana, Laje Toda a região do Vale de Quiriçá Dizer que bom trabalho também para vocês da imprensa Que fazem a cobertura Olha, Binho, a gente já está chegando para ajudar Vai ser um grande prefeito Fez grandes compromissos É a promessa de renovação A gente já tem entregas para ele em janeiro Na área de saúde Eu estou com o Binho lá em Laje Acredito na força da sua juventude Acredito na força do seu vice, Jorge Eles vão fazer um grande trabalho E que o Senhor do Bom Fim abençoe E também Laje Um grande abraço para todos Obrigado 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 O que é isso?